oi gente olha só onde é que estamos hoje um boteco, botecão mesmo com balcão estufa tudo mais não é um boteco qualquer não viu? um boteco de muita tradição que funciona no mesmo lugar há quase 40 anos no centrão da cidade Jairo, você ouvi dizer que você bate ponta aqui no boteco. Eu trabalho aqui há muitos anos. Aqui perto? Eu trabalho aqui. O negócio do bar é salgado, tem um salgado beleza, gostoso, a turma está lá. Chorriso, mandioca, moelinha, maçã de peito, dobradinha, linguiça. Eu venho aqui porque tem uma dobradinha muito boa. Por causa da dobradinha que você veio? A dobradinha aqui é excelente. É mesmo? Mandioca e carne um pouco. Agora mesmo eu vou pedir lá. Gente, os donos do boteco são a Néia e o Edson Lúcia. O boteco para se sustentar tem que abrir às nove da manhã, não é isso? Se fecha, que hora que fecha? Meia-noite, uma hora. Nossa, é trabalheira, né? É trabalheira. Eles estão vindo de onde ou vieram para cá? Da igreja. É mesmo? Saiu da igreja direto para o boteco? Direto para o boteco. É assim? E chamou a atenção esse prato seu. E o que tem aí? Mandioca, moelinha, moela e bolinho de carne. Isso tudo aí é só achar em boteco mesmo, né? Só. Você come em pé mesmo assim? Sim. Já acostumou? É pressa? É só comer e sai correndo. Vai nem ficar aqui muito, não? Não, não. Raro de ir. Obrigada, Daniel. Deixar ele comer em paz. O homem está com pressa, hein? Coitado. Aqui não tem monotonia, né? Porque essa rua é sua, gente do céu. É uma vitrine humana. A gente está num lugar que as classes sociais se misturam, não é? Isso, é muito bom. Vocês vêm de tudo aqui? É. Como que é? De tudo. Aqui você vê, por exemplo, desde um olhador de carros na rua e chega aqui um executivo que é freguesa da gente, os dois sempre tomam uma cerveja juntos. A quantos anos você frequenta aqui? Ah, eu tenho uns 30 anos. Tem 39 anos que eu frequento esses barcos. É mesmo? Você gosta de tomar aqui no balcão? É. Você não fica desconfortável nesse banco, não? Você gosta desse banco? Gosto assim. Acostumou, né? Acostumou. Isso aqui é coisa de boteco mesmo, sentar no banco e ir no balcão. É. É só o lugar antigo que tem isso. Gente, eu vou mostrar pra vocês aonde que fica o boteco. Vamos lá pra fora pra vocês verem que é num lugar bem agitado. É no centrão de BH mesmo. Rua Carinjó super agitada, passa a carro aqui o tempo inteiro. Ali está o viaduto de Santa Tereza, é perto da praça da estação. Então aqui é o ônibus passando e você vê o tanto de moto que fica estacionado aqui em volta do boteco. É um boteco agitado, barulhento. Gente, com licença, esse barulho aqui de trânsito faz parte ou incomoda? Como é que é? Faz parte. É gostoso esse burburinho? Muito gostoso, muito gostoso. Aqui não tem como ter tédio porque se você sentar sozinho e ficar olhando para o lado, cada hora acontece uma coisa. A gente poderia ficar olhando e eles não entram. Isso faz parte. Não te incomoda esse ônibus, carro? Os barulhos de ônibus incomodam. Música sertaneja também me incomoda mais. Você está do lado uma luz aqui que é igual uma boate, né? É, aqui está igual uma boate. Mas vocês sabem que eu não gosto muito de som não. Então às vezes quando ele vai colocar o som, ele vai até falar comigo, vamos passar para o outro lado? Eu gosto de ficar nesse cantinho aqui. Mas se ligar o som aqui... Esse cantinho aqui é o meu. Mas se ligar o som, eu não gosto muito do barulho. Eu gosto de ficar mais tranquilo. Aí eu vou para o outro lado. Nessa parede aqui, olha que legal, eles colocaram várias frases, né? Por exemplo, o amor está no bar. Essa aqui também eu adorei. A melhor rede social ainda é uma mesa rodeada de amigos. Porque tem gente que senta e fica só no celular, né? Então o recado está aí. Não temos wi-fi. Converse entre nós. Eu sou amigo dos donos e de quase todos os seriguinhos do barco. Aqui é uma família, entendeu? Se você passa a frequentar aqui, você é novato. Você está começando agora. Mas se você volta amanhã, você vê a outra pessoa aqui também. Daí uns dias, você já está próximo daquela pessoa. Aí vira amigo. Vira amigo. Vira amigo. E começa assim. Vou lá que o fulano conversa e tudo. E olha só que legal. Os clientes de confiança, né? Self-service. Fica aqui de pendurada. O abridor, a pessoa mesmo vem e se serve. Tudo mais confiança. Tampinha eu vou deixar. Essa aqui não é minha, não. É do casal ali. Vou levar para eles. Aí olha só a cerveja gelada que você pediu. Garçonete por um dia. 10 por cento. 10 por cento. Eu gostei de ver. Nem estava lembrando de 10 por cento. 20 por cento. Se alguém falar que o seu bar é um boteco copo sujo. Gosta desse nome? Gosta. Gosta? Eu quero elogio porque é um boteco. Porque os boteco tradicionais não vai acabando. Não está tendo mais boteco tradicional igual a 36, 38. Já acabou quase tudo. Me chamou a atenção também que tem uns retratos ali com várias molduras. Coisa antiga, diferente. Quem é aquele pessoal? Aquele pessoal é meu, da minha família e da minha esposa. Todo mundo ali já partiu. Ah, é? É, todo mundo já partiu ali. Então ali é a parede da saudade, né? É, da saudade. Dali pra cá dá saudade. Isso aqui tem histórias, né? Muitas histórias. Quem sabe é um caso engraçado. O sujeito dormiu aqui? Como é que é isso? Não, é porque na hora de fechar houve um vacilo aqui. Ele entrou no banheiro e o Edson não viu, não percebeu. Baixou as botas e foi embora. E aí quando ele percebeu, estava aqui sozinho. E aí ele falou, minha nossa senhora, né? E ele começou a ligar. Pegou a agenda, né? Pegou nessa agenda linda e começou a ligar. Por aqui você sabe o telefone do Edson. Desistiu. Dormiu aqui mesmo. Ele falou, o negócio é eu ficar por aqui mesmo. Encostou em um canto aí. Pegou uma garrafa de conhaque. Quem vê falou, ó, tomei uma garrafa de conhaque. Por que que o dono não tá aqui agora? É o Edson, ele sentou lá fora. Pera aí que eu vou chamar ele lá. Pera aí. Vê aonde ele tá aí. Ele tá lá fora. Ô Edson, tem um cliente te chamando lá dentro. Falou que só você que sabe, servia dobradinho do jeito que gosta. É verdade? Ah, isso é verdade. Chegou. Chegou. Do jeito que gosta. Cortando um pedacinho pequeno, trazer o talerno. Gosto desse tipo. E a minha pimentinha. É, ele é meio sistemático. Gente, uma das bebidas que mais fazem sucesso aqui, vem desse garrafão aqui, que parece tudo mesmo bebida, né? Como é que é? Explica pra gente aí. De onde que vem? Essa aqui é uma pinga da roça que põe aqui. Eu vou enchendo uns litros assim, ó. Essa pinga vem despotando. Essa é aquela braba? Essa não. Essa não é tão braba, não. Não. Mas ela é gostosa, muito boa. Faz um sucesso. Hoje mesmo, quando vai viajar, acaba de frio amanhã e já tá levando três litros. Já veio aqui hoje e pegou três litros pra poder levar. Nossa, imagina a viagem. Isso aí. Ilustre, senhora. Cheirosa, né? Cheirosa. Não tô podendo beber, não. Tem um menino sendo fabricado aqui, aí não dá, né? Não tem jeito, né? Aí não pode, né? Não pode. O dono de bar bebe no serviço ou não pode beber? Não. Como que funciona? O dono de bar bebe depois. Depois que acabou? Depois que acabou. Então, ele dá uma escapulida e vai no bar do vizinho, toma uma e volta. Ah, do vizinho. Entendi. E depois dessa reportagem eu vou cobrar cachê dele, viu? Ah, é? Pode cobrar dele. Tchau, tchau.